Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas Aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor Seja bem-vindo a mais um estudo sobre os valores de Cristo Nesses estudos estamos descobrindo o que era realmente importante para Jesus À medida que identificamos os seus valores, somos desafiados a confessá-los em nossas vidas Queremos ter os mesmos valores de Jesus em nossas vidas Iniciamos o programa de hoje com uma das declarações mais dogmáticas que Jesus fez A respeito dele mesmo No capítulo 3 de João, Jesus deu um tremendo valor a si mesmo Quando disse Sou o único filho de Deus, o único salvador e a única solução para o mundo É melhor você confessar o valor que dou a mim mesmo Para que seja salvo e tenha a vida eterna Mas se você se recusar a confessar esse valor que dou a mim mesmo, será condenado Quando Jesus fez esta declaração em João capítulo 3 Ele também deu valor a pessoas como você e eu Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha A vida eterna Em João capítulo 3, dos versículos 13 a 18 Jesus mostrou o valor que dava a ele mesmo e a pessoas como você e eu No programa de hoje e dentro da série Valores de Cristo Enfocaremos o valor que Jesus deu a pessoas como você e eu O texto bíblico de Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 Que lemos no início do programa É uma declaração que Jesus fez na sinagoga de sua cidade natal Ele pediu que trouxessem o rolo de Isaías Desenrolou o livro até o capítulo 61 E leu os primeiros versículos Depois de ler o texto, Jesus o enrolou e disse Este é o meu manifesto Foi para isso que eu fui enviado ao mundo O que se destaca nesse texto não é tanto o valor que Jesus deu a si mesmo Mas sim o valor que ele deu a pessoas como você e eu Jesus se referiu aos pobres dizendo que sua missão no mundo era pregar o evangelho aos pobres Estudando esta passagem de Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 Ou a de Isaías capítulo 61 Vemos o que Jesus quis dizer quando usou a palavra pobres Ele se referiu aos cegos Jesus não quis se referir aos que não podem ver o mundo físico Apesar de também ter curado a cegueira física Creio que Jesus se referiu àqueles que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda Em várias ocasiões Jesus ficou comovido ao ver as multidões Porque são como ovelhas sem pastor Foi a este tipo de cego que Jesus se referiu Quando diz que foi enviado para dar vista aos cegos Ou seja, ele foi enviado para pregar o evangelho aos pobres Este foi um dos tipos de pobres para os quais Jesus veio Sempre que lemos, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram Quer dizer que Jesus deu vista aos cegos Este é o sentido deste texto Você acha que você se encaixa nesta descrição de pobre, ou seja, espiritualmente cego? Você já se sentiu confuso como se não pudesse distinguir a mão direita da esquerda? Sem saber o que fazer por não saber exatamente em que acreditar? Então console-se com estas palavras Para Jesus você é muito importante e tem grande valor Ele diz que veio ao mundo justamente para pessoas como você Você é o propósito da missão e do ministério de Jesus no mundo Quando confessamos que não sabemos o que fazer E que mal podemos distinguir a mão direita da esquerda Nos tornamos pessoas de grande valor para Jesus Jesus também deixou claro que eram os pobres quando declarou Que foi enviado para libertá-los Para pregar liberdade aos cativos Ele deixou bem claro quem eram esses pobres Quando lemos os evangelhos constatamos que foi Jesus quem pregou libertação aos cativos Literalmente Existe muita gente no mundo que não é livre E Jesus se importava profundamente com qualquer pessoa que não estivesse livre Jesus tinha um ministério de libertação junto desses cativos No capítulo 8 do evangelho de João Jesus disse àqueles que professarem crer nele Ou que professaram crer nele Ele disse Agora que você crê em mim Continuem a viver na minha palavra Afim de conhecerem a verdade E a verdade libertará vocês E explicou Se você crer e andar na minha palavra Terá uma experiência que vai além das páginas E conhecerá na prática aquele que é a verdade Portanto, se o Filho os libertar Vocês de fato serão livres Continuando pelos evangelhos Chegamos no capítulo 8 do evangelho de Lucas E lemos sobre Jesus se encontrando com um homem endemoniado Na terra dos gadarenos Hoje chamam essas pessoas de mentalmente perturbadas Mas Jesus as considerava possessas ou oprimidas Por espíritos demoníacos Jesus mandou embora aqueles demônios Expulsou aqueles demônios Exorcizou aqueles demônios É, não sabemos bem como ele fez isso Nem quais foram suas técnicas Sabemos apenas que quando Jesus encontrou-se com aquele homem Ele não se dirigiu ao homem diretamente Mas aos demônios que estavam dentro dele As pessoas que conheciam aquele homem Como um possuído Que nem roupas conseguia usar Que vivia em cavernas e ao redor de tumbas Depois do encontro que ele teve com Jesus Passaram a vê-lo vestido Sentado aos pés de Jesus Gozando de plena capacidade mental Ou seja, o homem tinha sido liberto Completamente Jesus estabeleceu um alto valor Para aquele homem E disse que veio para os pobres como ele Ele não era livre Ele estava cativo E precisava de libertação Jesus não podia passar reto por aquele homem Porque foi justamente para pessoas como ele Que Jesus veio ao mundo Jesus deu grande valor A aqueles que não eram livres Queremos confessar os valores de Cristo Enquanto fazemos esse estudo Você é livre? Você faz o que você quer? Ou o que você precisa fazer? Você é controlado por compulsões ou obsessões? Então saiba que Jesus deu um valor altíssimo a você Jesus veio ao mundo por causa de pessoas exatamente como você Os pobres e espírito Jesus veio para pregar boas novas para os pobres Como você e eu Que não somos livres Isso torna pessoas de valor Aqueles que não são livres Jesus iniciou seu ministério Anunciando que tinha sido enviado ao mundo para os pobres Os espiritualmente cegos E para aqueles que eram espiritualmente cativos Depois Jesus disse que veio pregar boas novas para os pobres Os quebrantados e feridos Ou seja, para aqueles que estavam tristes, acabados Para aqueles que achavam que não tinham mais nenhum valor A vida é tão difícil Não é fácil viver Jesus sabia disso Ele concluiu o sermão da montanha Dizendo que a vida é como duas casas construídas lado a lado Veio a tempestade E apenas uma ficou firme A outra desabou A casa que se manteve em pé depois da chuva Representa aquelas pessoas que têm suas vidas firmadas na obediência A palavra de Deus Essas pessoas, além de conhecer o ensino de Jesus e seus valores Também são praticantes da palavra Esse é o fundamento que as mantém firmes durante a tempestade A casa que caiu de acordo com Jesus São aquelas pessoas que ouviram o seu ensino Memorizaram-no Sabiam falar sobre ele Mas nunca o puseram em prática Esta ilustração das duas casas No evangelho de Mateus, capítulo 7 Além de falar que É uma grande importância Jesus E sobre a importância que Jesus deu A sua palavra e a prática de seus valores Também nos mostra que viver não é fácil Enfrentamos tempestades A vida é cheia de tempestades Essas tempestades deixam as pessoas feridas e quebrantadas Muitas pessoas não aguentam a pressão dessas tempestades E acabam sucumbindo Jesus deu grande valor àqueles a quem chamou de feridos e quebrantados Ele veio para dar visão aos cegos Liberdade aos cativos E cura aos quebrantados e feridos Mais uma vez Jesus se autovalorizou Em Lucas capítulo 4 Quando declarou o seu manifesto no início do seu ministério Jesus declarou que era a solução Para aqueles que estavam espiritualmente cegos Jesus declarou ser a solução e o salvador dos feridos e quebrantados Mas além de dar valor a si mesmo Jesus também mostrou o valor que dava aos cegos, cativos, feridos e quebrantados Você está espiritualmente cego? Você está espiritualmente cativo? Você está ferido e quebrantado por causa das tempestades da vida? Jesus estabeleceu um alto valor para você quando veio ao mundo E hoje Jesus o considera da mesma maneira Você é a razão por que ele veio a este mundo E uma pergunta muito importante agora Você está disposto a confessar o valor que Jesus deu A pessoas como você? Você está disposto a ir até ele para receber visão, libertação e cura? Não esqueça O objetivo de Jesus foi exatamente esse Libertar, dar vida nova Ele disse O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos Para dar recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor Por isso, você e eu temos oportunidade de termos a verdadeira liberdade De sermos livres através da graça do Senhor Jesus Cristo Esta declaração de Jesus é muito importante Uma das declarações mais dogmáticas que Jesus fez a respeito dele mesmo O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Me enviou para proclamar liberdade No capítulo 13, João, Jesus deu um tremendo valor a si mesmo quando disse Sou o único filho de Deus O único salvador E a única solução para o mundo Você sabe por que tantas pessoas acabam sucumbindo Desistindo de tudo Porque vão buscar a solução em lugares errados Muitos buscam a solução em lugares errados A única salvação A única certeza de verdadeira libertação É Jesus Cristo Então, é importante você confessar Jesus Como filho de Deus Como salvador Há uma declaração muito importante Que está em João Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não tereça Mas seja Salvo Este é o verdadeiro objetivo do Senhor Jesus Salvar Libertar Dar uma vida nova Basta você parar um pouquinho Olhar a sua volta Você vai encontrar pessoas que não tem exatamente isso Não tem liberdade Que hoje são presas por correntes tristes e terríveis do pecado Pessoas que não tem a felicidade E se você conhece essa felicidade Se você tem a liberdade de Cristo Não esqueça de contar para esses que não tem Até o próximo programa Deus lhe abençoe Que lição importantíssima Obrigado, pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward Na voz do pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo encontro com a palavra